Expo Revestir 2016, Fórum Internacional de Arquitetura e Construção. Um evento promovido pela Anfacer e Expo Revestir. O primeiro dia do evento é dedicado ao designer de interiores. Começa agora a 14ª edição do Fórum Internacional de Arquitetura e Construção. Evento promovido pela Anfacer e Expo Revestir. O dia de hoje, destinado aos designers de interiores, tem a compromoção da ABD, Associação Brasileira de Designers de Interiores, e da revista Casa Cláudia, da editora Abril. Boas-vindas e mais essa edição do Fórum Internacional de Arquitetura, que se inaugura hoje, no dia dedicado aos designers de interiores. E hoje um tema extremamente relevante, presidente Parione, que o título é Mercado Exterior, como trabalhar. Sem dúvida nenhuma, a visão hoje de todo o setor produtivo é ampliar sua participação no mercado externo. Gostaria de afirmar, mais uma vez, a grande satisfação que sentimos a cada nova edição deste ponto. Entendemos que é fundamental oferecer conteúdos qualificados, que agregue valor à atividade profissional de nossos parceiros, os designers, os arquitetos. Gerar esse conteúdo sempre foi, sem dúvida nenhuma, a nossa grande motivação. Como trabalhar, Estela Marquesi, Andréia Bulgaribe, Bettina Barcelos, Marco Aurélio Viterbo e a mediadora Regina Galvão serão recebidos pela presidente da ABD, Renata Amaral. A ABD tem muito orgulho em estar presente desde a sua primeira edição, desta que hoje é a maior feira de revestimento da América Latina. Acreditamos que apenas através de uma formação completa, acadêmica e desenvolvimento pessoal apurado, nossos profissionais poderão construir uma carreira sólida e duradoura. Aqui comigo Regina Galvão, que é editora da revista Casa Cláudia e mediadora do painel ABD aqui no primeiro dia de Feira Expo Revestir Re. Como é que foi esse convite da ABD? A Renata, uma pessoa que é bem próxima da gente, ela participa do nosso júri lá do prêmio Casa Cláudia Design de Exteriores, que começa agora, que a gente já está recebendo as inscrições. Então, alguém que eu conheço, que a gente tem essa convivência, que eu estou há muito tempo já na área. E aí veio esse convite carinhoso, que eu, na verdade, não tinha como deixar de estar aqui hoje presente. Foi uma delícia, porque conheço os profissionais que falaram ali no palco e acho que foi um papo descontraído, num tema super pertinente para o momento. O painel ABD teve como tema o mercado exterior, como trabalhar. Aqui comigo a presidente da ABD, Renata Amaral. Renata, um evento de extrema importância para todos os profissionais aqui na Revestir. Como é que foi a escolha do tema do painel? Então, eu achei que era um momento muito propício, por conta um pouco do momento que a gente está vivendo. Algumas pessoas estão fazendo a opção por ter uma segunda residência fora do Brasil, que em alguns casos torna-se a primeira. Os brasileiros que vão para fora, 90% deles preferem levar os seus profissionais brasileiros para lá, porque já tem um processo, tem uma intimidade, já tem uma interação anterior normalmente. Então, ou seja, há uma divisa criativa, vai, da economia criativa. Há divisas entre esses países, não só Estados Unidos, mas Europa também. Estados Unidos talvez, possivelmente, a maior demanda, mas há muita coisa na Europa. E aí, eu achei bacana colocar três profissionais que têm a experiência nos dois continentes. Foi realmente, foi muito rico, achei que foi muito bacana. Quem nunca fez um projeto exterior, certamente aprendeu muito hoje, nos dias de hoje. E a Regina Galvão, uma pessoa queridíssima, que fez uma intervenção muito pontual e muito bem feita. Eu fiquei muito satisfeita. Muito obrigada, sucesso para vocês e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem na ABD. Somos fãs, você sabe disso. Muito obrigada, eu também de vocês. Beijo. Mais um profissional convidado para participar do painel da ABD aqui na Expo Revestir. Eu estou aqui com ele, o designer de interiores, Marco Aurélio Viterbo. Marco, para atender bem o cliente, o profissional tem que estar sempre atualizado. Encontros como esse são muito bem-vindos, sempre, né Marco? Claro, sempre. Essa feira é ótima para a gente descobrir os novos lançamentos, né? Para tentar sair do padrão aí que está rolando, né? Então você descobre os novos investimentos, produtos em geral que só vão enriquecer o projeto, né? Como é que foi essa experiência de estar aí no palco, compartilhando as suas experiências, vivências, trabalhos com outros profissionais? Olha, primeiro foi um susto, porque você vê uma plateia daquele tamanho, você treme nas bases. Mas o tema é muito interessante para a profissão de design de interiores, até pelo processo que a gente está vivendo de regularizar a profissão que não é regularizada no Brasil ainda. Como a gente estava falando de projetos no exterior, isso mostra que o nosso trabalho é valorizado lá fora, né? E por que não aqui, gente? Por favor. Aqui comigo, Estela Marquesi, que é designer de interiores e diretora da ABD. Estelinha, conta para a gente, acompanhar uma obra à distância, dá realmente certo? Com certeza, Camila. Acabamos de fazer o fórum aqui na Expo e a gente tem muita tecnologia hoje em dia, então a gente consegue ter acesso fácil com o WhatsApp, com o FaceTime e a gente consegue, tendo um bom projeto e com toda essa tecnologia, a gente consegue estar acompanhando a obra. E claro, a gente também tem que fazer as visitas em loco, né? Para a gente estar dentro do projeto, entendeu? Então a gente vai acompanhando dos dois sentidos. Quando a gente vê que não estão mandando fotos, não estão ligando, não estão perguntando, tem que pegar um avião e correr atrás, né? Para saber o que acontece. Ô, Estela, e como é que foi participar? Como é que foi a experiência de participar do fórum aqui no primeiro dia de Expo Revestir e o dia do designer de interiores? Olha, para mim foi muito gratificante ter sido convidada, né? Porque faz a diferença a gente participar e poder falar e trocar experiências, né? Eu acho que é muito gostoso a gente ensinar, falar e eu sou muito aberta. Eu acho gostoso poder falar para as pessoas. Participaram do painel ABD Andréa Bugaridi e Bettina Barcelos, da In-House Design. Andréa, como é que foi receber esse convite tão importante, tão delicioso da ABD? Nossa, foi o máximo, porque a Revestir é a maior feira de revestimentos da América Latina e foi uma iniciativa muito bacana da ABD de convidar a gente, porque a gente está numa briga muito grande de regulamentar a nossa profissão. Então, foi uma iniciativa muito bacana e para a gente uma honra de ser convidada, dentre tantos profissionais, está falando em nome da ABD. Para a gente foi maravilhoso. Para nós também que assistimos foi uma delícia. Bettina, qual que é a diferença entre construir no Brasil e no exterior? Eu sei que devem ser muitas, né? Mas o que você pontua? Começa pela diferença da medida. A gente trabalha em metros, eles trabalham em pounds, em fits, né? Então, para a gente isso é um pouco complicado, porque a gente pensa em metros, pensa em centímetros. Então, essa diferença de medida é um pouco diferente. E acho que uma outra coisa muito importante são os permits, que as permissões, que tudo que você vai fazer lá, você precisa de uma licença, tem um fiscal, uma pessoa que vai lá, dá uma autorização. Então, a gente foi construir uma parede de drywall, eles constroem a estrutura, vai alguém lá ver como é que está a estrutura. Aí depois coloca o drywall, eles vão ver como é que está antes de colocar os parafusos. Então, assim, cada etapa do processo tem alguém fiscalizando. Então, isso acaba alongando um pouco mais o processo, mas acho que dá uma segurança maior para o cliente, talvez. Muito obrigada, parabéns e até a próxima. Valeu! Muito obrigada, obrigada. Difundir a importância do papel do designer de interiores, fortalecer o bom desempenho da atividade e contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento técnico e humano dos quase 7 mil associados é a missão da ABD. Obrigada, parabéns e até a próxima. Obrigada, parabéns e até a próxima.